Música nova, traduções com a gente Música nova do Moído Sucesso Se tá da baia eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em tua mão Quer brincar, se esconder No escurinho eu e você Que te acompanha são Vamos, coleguinha! Isso aqui é moída Oh, pisadinha do Nini Ai, Shelly Tá estourando! Grupo Andrés Bora, Augusto, beijão! Te pedi que me levasse a sério Construir palaços e castelos E esperei muito tempo antes Esse é o verdadeiro moído Esse é o original Relí, relí Seu manual inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenhei O mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegado, ando a você jogado bola Ser a modelo Adorava dançar Praia, cinema Já não aproxima! Vai! Se tá da baia eu sou doutora Eu mando flores, dou beijinho em tua mão Quer brincar, se esconder, no escurinho Eu e você pedi com o coração Se tá da baia eu sou doutora Tá com frio, dou calor Mando flores, dou beijinho em tua mão Quer brincar, se esconder, no escurinho Eu e você pedi com o coração Vai, coleguinha Vai, coleguinha Ó, barrojão Ó, muidão Muito dinasio na caju Quebrando fundo Tá aqui na barra, mano Te pedi que me levasse sério Construí palácios e castelos Te esperei Beijão Muito tempo Antes de te ter Tudo esse coração Reli, reli Seu manual inteiro Eu descobri Todos os seus segredos Desenhei O mapa que me leva a vocês A gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogado bola Você era modelo Adorava dançar Praia, cinema Festinhas do ar Se tá da baia eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Eu mando flores no beijinho em tua mão Quer brincar se esconder no escurinho Eu e você pedi com o coração Se tá da baia eu sou doutora Tá com frio, eu mando flores no beijinho Em tua mão Quer brincar se esconder no escurinho Eu e você pedi com o coração Se tá da baia eu sou doutora Tá com frio, eu mando flores no beijinho Em tua mão Quer brincar se esconder no escurinho Eu e você só pedi com o coração Galera de Pernambuco Beijo grande Olha, pelo carinho É, sim Acabei de falar, coleguinha Dia 25 tem muito lá em Recife Lá no Internacional Arco Verde Beijo Essa é a história